Oi! Hoje quero contar-lhes a melhor história do mundo, o nascimento de Jesus Cristo. Seis meses depois de Isabel ter ficado grávida, Deus enviou o mesmo anjo, Gabriel, a uma vila na Galileia chamada Nazaré. Ele apareceu a uma moça virgem que ia se casar com um homem chamado José. José era da família de Davi e o nome da moça era Maria. Gabriel lhe disse, saudações Maria, você recebeu uma grande honra, o Senhor está com você. Ela ficou perturbada e perguntava a si mesma o que aquelas palavras queriam dizer. O anjo disse a ela, não tenha medo, Maria, Deus favoreceu a você. Escute, você vai ficar grávida e vai ter um filho a quem vai dar o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado o filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo, mas como será isso possível se eu nunca tive relações com um homem? E o anjo respondeu a ela, o Espírito Santo descerá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá você com uma sombra. Por isso, o menino vai nascer de você, será santo e será chamado filho de Deus. Isabel, sua prima, também ficou grávida apesar da sua velhice. Aquela a quem chamavam estéril está grávida de seis meses. Nada é impossível para Deus. Maria disse, eu sou uma serva do Senhor, que aconteça comigo conforme o que diz. E o anjo foi embora. Maria ia se casar com José. Antes de se casar, porém, Maria ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. José, seu futuro marido, resolveu romper o contrato de casamento sem dizer nada a ninguém, pois era um homem bom, pois era um homem bom e não queria humilhar Maria. Enquanto José estava pensando nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa. É pelo poder do Espírito Santo que ela está grávida. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele irá salvar o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Olhem, a virgem vai ficar grávida e vai ter um filho, ao qual será dado o nome Emmanuel. Emmanuel quer dizer, Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado. Ele recebeu Maria como esposa, mas não tiveram nenhuma relação sexual até que o menino nascesse. Naquela época, o imperador Augusto mandou publicar uma lei, dizendo que todo mundo romano devia se registrar para um recenseamento. Quando foi feito este primeiro recenseamento, Quirino era governador da Síria. Então todos foram para suas próprias cidades para se registrarem. José também partiu da vila de Nazaré, na Galileia, para a vila de Belém, na Judéia. José foi para lá porque era descendente do rei Davi, e este tinha nascido em Belém. Ele foi para lá para se registrar com Maria, que ia se casar com ele, e estava grávida. E aconteceu que, enquanto estavam em Belém, completou-se o tempo da gravidez da Maria, e ela deu à luz o seu primeiro filho. Como não houvesse lugar para eles na hospedaria, Maria enrolou o menino em panos, e o deitou numa manchedora. Naquela região havia pastores passando a noite no campo, tomando conta dos seus rebanhos. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles ficaram com muito medo. O anjo do Senhor lhe disse, não tenham medo. Eu vi para listar boas notícias de grande alegria para todo o povo. Hoje, na mesma vila onde Davi tinha nascido, nasceu o Salvador. Ele é o Cristo, o Senhor. E isto lhe servirá de sinal. Vocês encontrarão um menino enrolado com panos, e deitado numa manchedora. De repente, uma multidão de outros anjos, vindos do céu, juntou-se ao primeiro anjo. Quando os anjos foram embora e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos até Belém, para ver o que aconteceu, aquilo que o Senhor nos contou. E então, eles foram depressa, e encontraram Maria e José, e viram o menino deitado na manchedora. E quando eles o viram, contaram a todos sobre a mensagem que tinha recebido, a respeito daquela criança. Todos os que ouviam o que os pastores diziam, ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas no coração, e meditava sobre elas continuamente. Os pastores retornaram, glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que eles tinham visto e ouvido. Tudo ocorreram exatamente como o anjo lhes havia dito. Jesus nasceu em Belém, na província de Judeia, no tempo em que Herodes era o rei. Nessa mesma época, alguns homens sábios, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém. Os sábios perguntaram, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito perturbado, e todo o povo de Jerusalém também. Ele, então, mandou reunir todos os líderes dos sacerdotes e professores da lei. Ele lhes perguntava, onde deveria nascer o Cristo? Eles responderam, em Belém, na província da Judeia, pois foi isto que o profeta escreveu. E você, Belém, da terra de Judá, de maneira nenhuma é a menor entre as principais cidades da Judeia. De você virá o líder, que será o pastor do meu povo Israel. Herodes, então, chamando os sábios em particular, descobriu o momento exato em que a estrela havia aparecido. Depois, enviando-os para Belém, lhes disse, vão e procurem um menino com todo o cuidado, e quando o encontrarem, venham me dizer, para que eu também possa ir adorá-lo. Os sábios ouviram as palavras do rei e depois partiram para Belém. A estrela que eles tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que, chegando, parou sobre o lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, os sábios sentiram grande e intensa alegria. Eles entrarem na casa e viram o menino com Maria, sua mãe. Então, ajoelhando-se, o adoraram. Depois, abriram as caixas que levavam e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Deus os avisou em sonho que não voltassem para onde Herodes estava, e eles voltaram para sua terra por outro caminho. E assim é a história como Jesus nasceu. E eu lhes desejo com essa história maravilhosa um feliz Natal. E que você também possa descobrir o poder de Jesus, porque Jesus está vivo, e Ele não somente nasceu numa manjedoura dois mil anos atrás, mas Ele pode também nascer no seu coração. E este é meu desejo para você neste Natal. Nesse sentido, lhe desejo um feliz Natal. E o que eu acho é per 보니까? E o que eu acho? Amém.